Nivaldo Marques Eu chamei essa menina pra dançar comigo E desce, desce com o dedinho na boca E desce, desce com o dedinho na boca E desce, desce com o dedinho Vai descendo vai, tá gostoso mesmo Vai descendo vai, tá gostoso mesmo Oi que mexa, que mexa, que mexa, que mexa, que mexa Oi que mexa, que mexa, que mexa, que mexa, que mexa Paredinha Desaforada Patrocinador oficial da banda Nivaldo Marques Meu parceiro Romildo Moreno Eu chamei essa menina pra dançar comigo Eu chamei essa menina pra dançar comigo Desce, desce com dedinho na boca Desce, desce com dedinho na boca Desce, desce, com o dedinho na boca Vai descendo, vai, tá gostoso mexa Vai descendo, vai, tá gostoso mexa Oi que mexa, que mexa, que mexa, que mexa Oi que mexa, que mexa, que mexa Oi que mexa, que mexa Que mexa, que mexa, que mexa Oi que mexa, que mexa Que mexa, que mexa, que mexa Alemão Faredão, Marcone Faredão, aquele abraço História de Valdo Marques Todo mundo falou que o nosso amor Era fragilo demais, que não era capaz Mas não houve ninguém, que não quer nosso bem Mas eu me dediquei, por nós dois lutei Eu e você contra o mundo, eu enfrentei tudo Se tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre eu sou eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre eu sou eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até no fim dos tempos Eu e você contra o mundo Eu enfrentei tudo Tudo se tiver você E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre eu sou eu e tu Calando a boca do mundo E olha onde a gente chegou E olha onde a gente chegou Tudo que a gente conquistou Daqui pra sempre eu sou eu e tu Calando a boca do mundo Eu te amo até no fim dos tempos Bruno Gravações Maracais Bateria Multimarcas Aquele abraço Nivaldo Marques Vamos embora Em nome da Cabaré Produções A produtora do sucesso Nivaldo Marques Vamos embora O que é que tu tens na boca Não para de rechupar Mas é um sentimento gostoso Gosto de açúcar O que é que tu tens na boca Não para de rechupar Mas é um sentimento gostoso Gosto de açúcar Chupa provocando Com a mão num palitinho Fica rebolando Gemendo gostosinho Chupa provocando Com a mão num palitinho Só fica rebolando Gemendo Ah, me leva pro céu Ah, me tiraram teu mel Vem chupando Vem chupando Com a mão num palitinho Vem chupando Rebolando Gemendo gostosinho Vem chupando Vem chupando Com a mão num palitinho Vem chupando Rebolando Gemendo gostosinho Eita negócio gostoso Essa é carnaval Essa é carnaval Bora O que é que tu tens na boca Não para de rechupar Mas é um sentimento gostoso Gosto de açúcar Chupa provocando Com a mão num palitinho Só fica rebolando Só fica rebolando Só fica rebolando Gemendo gostosinho Fica provocando Com a mão num palitinho Só fica rebolando Gemendo Ah, me leva pro céu Ah, me leva pro céu Vem tirar o teu mel Vem chupando Vem chupando Vem chupando Com a mão num palitinho Vem chupando Rebolando Gemendo gostosinho Vem chupando Vem chupando Com a mão num palitinho Vem chupando Rebolando Rebolando Gemendo gostosinho Vem chupando Vem chupando Com a mão num palitinho Vem chupando Rebolando Gemendo gostosinho Essa é top, essa é top Nivaldo Marques Vamos embora Seu corpo estremece e já não consegue parar Seu sol se espalha na pele fazendo surrar Seu ritmo é quente, bate que bate com emoção Te abraço, te roço, te suje então A fruta é madura da árvore e não vai cair A roupa lambuza no jeito que é bom repetir São cinco elementos apunhalando o coração O fogo, a terra, a água e a paixão Errou, errou Errou, errou Errou, errou Errou, errou Um grande abraço pra galera dos paradões Meu parceiro, aqui é céu paradão Xé, xé o paradão Alcione paradão Dênis paradão Vamos embora Te sinto por dentro, te levo na palma da mão Te toco no centro, te abro tensão Brincando bolinho, adendo sem medo do prazer Cara de pirata, bunda de bebê É mesmo o luxo, é lógico que é sensual Um doce pecado melhor que o original São cinco elementos apunhalando o coração O fogo, a terra, a água e a paixão Errou, errou Errou, errou Errou, errou Errou, errou Meu parceiro Sidney Magal Essa é top, um grande abraço meu irmão, sou teu fã Errou, errou Errou, errou Errou, errou Errou, errou Essa aqui é pra relembrar velhos tempos, Nivaldo Marques, vamos embora Mandar um grande abraço pra turma da mídia, Acero News, Portal da Rocha, vamos embora Eu uso camisinha Eu uso, eu uso, eu uso camisinha Eu uso camisinha Eu uso, eu uso, eu uso camisinha Eu fui na balada, pra me divertir O clima rolou, queria dormir, eu perguntei pra ela se ia fazer amor Ela me respondeu Adoro, por favor Eu disse Eu uso camisinha Eu uso, eu uso, eu uso camisinha Eu uso, eu uso, eu uso, eu uso camisinha Essa das antigas, mas é a lombada mais gostosa do Brasil Eu uso, eu uso, eu uso, eu uso camisinha Eu uso, eu uso, eu uso camisinha Eu uso, eu uso, eu uso, eu uso camisinha Eu fui pra balada, pra me divertir O clima rolou, não queria dormir Eu perguntei pra ela se ia fazer amor Ela me respondeu Adoro, por favor Eu disse Eu uso camisinha Eu uso, eu uso, eu uso camisinha Eu uso camisinha Eu uso, eu uso, eu uso camisinha Cabaré Produções é a produtora do sucesso E Valdo Marques Vamos embora Cabaré Produções é a produtora do sucesso Olha a mistura Olha no que deu, olha no que deu Pra dançar gostoso É carnaval, é carnaval Tomei, tomei, tomei Cacacacacacacacaipirosca Tomei, tomei Cacacacacacacaipirosca Com Red Bull papai rodou Viu tudo azul Ainda pensou que estava nu Tomei, tomei Cacacacacacacacacacacacaipirosca Com Red Bull papai rodou Com Red Bull papai rodou Viu tudo azul Ainda pensou que estava nu Mas ele deu pedir Pedi, pedi pra parar, parar, parar Pedi, pedi pra parar Mas ele deu pedir Pedi pra parar, parar, parar Pedi, pedi pra parar Oi, Caipibu Eita, negócio gostoso Solta esse negócio É pra dançar agarrado Tomei, tomei C-C-C-C-C-C-C-C-I-P-I-R-O-S-G Tomei, tomei C-C-C-C-C-C-C-I-P-I-R-O-S-G Com Red Bull Papai rodou, viu tudo azul Ainda pensou que estava nu Tomei, tomei C-C-C-C-C-C-C-I-P-I-R-O-S-G Tomei, tomei C-C-C-C-C-C-C-I-P-I-R-O-S-G Com Red Bull Papai rodou, viu tudo azul Ainda pensou que estava nu Mas ele deu pedir Pedi pra parar, parar, parar Pedi, pedi pra parar Mas ele deu pedir Pedi pra parar, parar, parar Pedi, pedi pra parar Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Saí com os amigos só na curtição Só na curtição Foi aí que vi, ela era tudo de bom Um era tudo de bom Corpo e um bronzeado, todo e um malhado Os tinham bonitinho, trinque na mão Já tava pra lá de louca, muito louca Só move, só move Beija na boca, uma noite e sol é pouca Só move, só move Beija na boca, uma noite e sol é pouca Ela tem um jeito top Ela tem um jeito top Um jeito top Um jeito top Ela tem um jeito top Ela tem um jeito top Um jeito top Só move, só move Beija na boca, uma noite e sol é pouca Só move, só move Beija na boca, uma noite e sol é pouca Saí com os amigos só na curtição Só na curtição Foi aí que vi, ela era tudo de bom Um era tudo de bom Corpo e um bronzeado, todo e um malhado Rostinho bonitinho, trinque na mão Já tava pra lá de louca, muito louca Só move, só move Beija na boca, uma noite e sol é pouca Só move, só move Beija na boca, uma noite e sol é pouca Só move, só move Beija na boca, uma noite e sol é pouca Só move, só move Beija na boca, uma noite e sol é pouca Ela tem um jeito top Um jeito top Um jeito top Um jeito top Ela tem um jeito top Ela tem um jeito top Um jeito top Nivaldo Marques Vamos embora A lambada mais gostosa do Brasil Essa é boa, essa é boa Quanta falta que você me faz O teu cheiro ainda está em mim Em mim, nesse frio intenso eu fui capaz Que é entender a falta que você me faz Mas também, também, também Teu sorriso, teu cheiro, teu beijo Se o corpo Se o corpo, nossa cama, te chama Só quero você, aqui, 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 aqui Aqui, 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 aqui Quanta falta que você me faz O teu cheiro ainda está em mim, em mim Nesse frio intenso eu fui capaz Que é entender a falta que você me faz Tão bem, tão bem Teu sorriso, teu cheiro, teu beijo Seu corpo, nossa cama, te chama Só quero você aqui Aqui, aqui Só teu corpo para mim Aqui, aqui Volte amor Ainda estou triste Vejo a falta que você me faz Só quero você Aqui, aqui Aqui, aqui Aqui Aqui, aqui Só quero você Aqui, aqui Aqui, aqui Aqui Volte amor Ainda estou triste Vejo a falta que você me faz Só quero você Aqui, aqui Aqui, aqui Aqui A galera dos paradões História de Baldo Marques Não precisa negar Que tu tá me querendo Se tu tá me querendo Dá pra ver no teu olhar Eu já tô percebendo Minha boca na sua, sua Nami Então vem Minha boca na sua, sua Nami Então vêm Não precisa negar Que tu tá me querendo Não dá pra ver no teu olhar Eu já tô percebendo Minha boca na sua, sua Nami Então vem Minha boca na sua, sua Nami Então vem Se tu tá me querendo, então vem cá Vamos fazer amor, fazer o corpo zoar Se tu tá me querendo, então vem cá A cama pega fogo e vamos chamegar Se tu tá me querendo, então vem cá Vamos fazer amor, fazer o corpo zoar Se tu tá me querendo, então vem cá A cama pega fogo e vamos chamegar Não precisa negar que tu tá me querendo Tá pra ver no teu olhar, eu já tô percebendo Minha boca na sua, sua na minha, então vem Minha boca na sua, sua na minha, então vem Não precisa negar que tu tá me querendo Tá pra ver no teu olhar, eu já tô percebendo Minha boca na sua, sua na minha, então vem Minha boca na sua, sua na minha, então vem Se tu tá me querendo, então vem cá Vamos fazer amor, fazer corpo suar Se tu tá me querendo, então vem cá Na cama pega fogo e vamos te amegar Se tu tá me querendo, então vem cá Vamos fazer amor, fazer corpo suar Se tu tá me querendo, então vem cá A cama pega fogo e vamos te amegar Nivaldo Marques, a lambada mais gostosa do Brasil Chama Que morena linda da cor do pecado Meu olhar no seu e no teu rebolado Ela deu um lindo sorriso pra mim Que morena linda do Havaí Deixa eu ser a abelha que tira seu mel Vem viver o meu mundo, te levo ao céu Vou virar seu espelho pra te ver sem roupa Teu corpo caliente, eu quero sentir Na beira da praia do Havaí Ah, 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 ah E nada mais me engana Que morena linda da cor do pecado Meu olhar no seu e no teu rebolado Ela deu um lindo sorriso pra mim Que morena linda do Havaí E nada mais me engana Ah, 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 ah E nada mais me engana Ah, 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 ah E nada mais me engana Deixa eu ser a abelha que tira seu mel Vem viver o meu mundo, te levo ao céu Vou virar seu espelho pra te ver sem roupa Teu corpo caliente, eu quero sentir Na beira da praia do Havaí Ah, 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 ah E nada mais me engana Ah, 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 ah E nada mais me engana Ah, 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 ah E nada mais me engana Ah, 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 ah E nada mais me engana Ah, 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 ah E fala do Márquez, vamos embora! Toda vez que eu chego em casa é isso Ela me futuca pra brigar Fala que eu tô com rapariga Que eu gastei tudo lá no bar O dever de casa, o colégio das crianças Os boletos que chegaram, eu acabei de pagar Sei que me sobrou um troco, eu voltando da agência Fui parar no bar da prensa, pra beber e farrear Hoje eu tô com si, vou comer água Quero nem saber o que vai dar Hoje eu toco tudo, eu tô pra jogo Eu só saio quando o sol raiar Hoje eu toco tudo, eu tô pra jogo Eu só saio quando o sol raiar Toda vez que eu fico em casa é isso Você nem pergunta como estou Passei mais de um dia nas tarefas Hoje eu necessito de amor A casa tá arrumada, a comida no fogão As crianças dá um banho, eu já vou me retirar Vou me distrair um pouco, vou parar numa balada Pra beber, pra comer água Pra coxinha e embriagar Hoje eu vou curtir, vou comer água Não quero nem saber no que vai dar Hoje eu toco tudo, eu tô pra jogo Eu só saio quando o sol raiar Rivaldo Marquei Mais um rindo O reino amada Música 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 Legenda Adriana Zanotto